Voltamos família, hoje a gente vai falar do segredo do Kyrie Irving, o famoso Uncle Drew. Bom, então antes de começar esse vídeo, pra você que quer descobrir o segredo do mestre, do que vocês quiserem, deixa o seu like e se inscreva no nosso canal e vamos juntos nessa, fechou? Bom, hoje a gente vai falar do Kyrie Irving, o famoso Uncle Drew. Pra você que gosta muito do jogo dele, pra você que é fã dele e quer chegar, não no mesmo nível, porque pra chegar no mesmo nível você tem que treinar no mesmo nível que o cara, tá ligado? É o mínimo do mínimo que a gente tem que fazer. Pra ficar ali, pareio, tem que treinar igual ele, né? Não é à toa que ele treina todo santo dia, mete o louco todo santo dia. Festa eu não sei, mas às vezes ele é meio biruta das ideias. Só que, mano, é um dos caras mais habilidosos hoje da liga. Isso, pra mim, é uma certeza. Quando eu digo em habilidade, ele é o melhor em questões de funções motoras. Entre usar tanto a direita quanto a esquerda, sem a gente notar que ele tá se esforçando pra usar um lado fraco. Nesse caso, o meu lado fraco é a direita. Eu consigo usar e tudo mais, só que não tem a mesma eficiência que o Kyrie Irving. Quando a gente vê ele jogando, é aquela coisa, né? Você vai ver o Kyrie jogando... Você não sabe o que vai acontecer, porque o cara, ele... Ele não tem um drible específico, tá ligado? O maluco é muito... Ô, Bolivar, me ajuda com as palavras, fiado? Ele é muito imprevisível. Ele é muito imprevisível. Então, o Kuldru, moderadamente, gosta muito de trabalhar a mudança de direção, tá ligado? Ele gosta muito de ter ajuda. Que é essa parte cognitiva que deixa ele mais livre, digamos, entre aspas. Pra você parar um cara daquele, é só com dois, dois, realmente apertando ele em cima. E talvez, quem tá marcando não consiga, entendeu? Porque os caras sabem que se ele tivesse um one-on-one, o isolation dele lá, ele janta qualquer um, mano. Não tem cara pra marcar ele no isolation, no one-on-one, no que você quiser. Então, é muito difícil, porque o tempo de bola que ele tem é uma parada muito específica, tá ligado? E a forma como ele treina pra fazer esse tipo de jogo, dele trazer o jogo pra ele, é a forma como eu gosto de jogar também. Jogar, ó. Falou? Tá na NB. É a forma como eu gosto de treinar também. É a mesma forma que ele treina, por exemplo. Ele, o Murante e alguns jogadores, eu gosto de treinar da mesma forma que eles treinam dentro de quadra, né? A parte tática, lógico, eles trabalham em grupo, trabalham com o time. Só que a parte individual, o que acontece? Situação de jogo. Situação de jogo. A parte individual é situação de jogo, tá ligado? Então, coloca isso na sua cabeça. Ó, se você quiser um vídeo de treino de situação de jogo, eu posso fazer. Porque é o que eu mais treino, é o que eu mais gosto de fazer, tá ligado? São situações. E quanto à batida de bola, como a gente já falou, que é treino, treino, treino e treino. Diferente disso, você não pode ficar treinando só parado, tá ligado? Por exemplo, o ball handler, tá ligado? Você consegue treinar na sua casa ali, paradinho e tudo mais. Mas quando você vem pra quadra, é necessário que você faça treinos pra situações de jogo. Tipo, usando pick and roll, usando floater, tanto direita quanto esquerda. Bandeja. E como eu falei no outro vídeo, arremesso, mano, não precisa arremessar com as duas mãos. Se você tiver o floater com as duas mãos, já tá ótimo. Porque automaticamente você vai ter floater com a esquerda e floater com a direita, ligado? Isso já acaba fazendo com que você tenha um 1% a mais da sua habilidade, né? Ali, dos demais. Mas normalmente o pessoal sabe usar esquerda e direita pra fazer bandeja, floater às vezes também. São poucos jogadores que a gente pode ver fazendo isso. Mas os que a gente mais vê são os All Stars, né, mano? Porque, tipo assim, os caras não tiram a férias. Os caras treinam, tipo assim, de domingo a domingo, segunda a segunda. Os caras treinam no verão. Mano, os caras treinam, tá ligado? É por isso que eles são acima da média, mano. Porque eles não tiram férias, tá ligado? Pra que você saiba o que se passa na cabeça do Kyrie Irving, você precisa entender um pouco dos treinos até chegar à parte do jogo. Porque no jogo parece ser fácil, né? Olhando, não sei, pra você que já foi em um jogo profissional ali, sentou ali na ponta da quadra e viu os caras jogando pessoalmente, você sente a diferença quando você vê na TV. Na TV dá a impressão que é um pouco mais devagar, que é um pouco menos pegado, fisicamente eu digo. Quando você vai no jogo pessoalmente, você vê, né, que até a batida de bola dos caras, os caras vêm batendo a bola, vêm amassando. E os caras que marcam, os caras marcam mais forte ainda. Então imagina, pra que você chegue no nível do Kyrie, você não pode treinar só na quadra, certo? Você tem que fazer academia, não só treino de força, você tem que se preparar, você tem que fazer treino de fortalecimento, aí treino de força e, mano, por aí vai, tá ligado? Treino de core, porque o jogo que ele faz exige muito disso. Então ele ter que bater bola, segurar alguém aqui no braço, subir pra bandeja, com qualquer contato não se deslocar. Então, pra que tudo isso dê certo, exige toda uma rotina de treino. E que sim, não é de vez em quando, não é três vezes por dia, não é duas vezes, mas sim todos os dias, mas moderadamente, né, pra não acontecer o overtraining, onde os caras se lesionam de tanto treinar. Fica a minha dica aí pra você. Então pra que você possa entender a dinâmica de jogo que o Kyrie tem, você tem que... Então pra você entender qual a dinâmica de jogo do Kyrie, você tem que entender qual a dinâmica de treino dele. E sim, na minha opinião, é sempre bom treinar sozinho, mas eu... A minha indicação é que você faça sempre treino em grupo, tá ligado? Em dupla. Por quê? Toda vez que você for treinar, se for treinar a sua sessão de arremesso, de drible, qualquer coisa, sempre no fim tem que ter um coletivo, tá ligado? O que eu falo? Eu falo pros moleques, quando a gente treina, o ideal é você ficar mais próximo da linha do meio da quadra, do que na linha de três, se você estiver vindo pro ataque. Porque se cair no mano a mano, provavelmente, se você for o cara da bola, você vai cair no isolation, não vão deixar que você resolva o jogo. Então a ideia é você tá um pouco distante do aro, pra você poder cortar e cair no cinco contra quatro, no caso, né? Porque você vai deixar um nas costas, esse cara que você cortar. Então a ideia é o quê? Sempre que você cortar o cara, normalmente o Kyrie faz isso, só que como ele tem um domínio muito... Não dá pra explicar, né? Ele costuma fazer, tipo assim, já dentro da zona do garrafão, que ele protege a bola aqui, enquanto ele olha o jogo, e ele tem as decisões deles de arremessar, ou então de dar o jump e passar a bola. Certo? Quando você cair no isolation, no one on one, ou no x1, você escolhe. Se for num jogo cinco contra cinco, se você estiver vindo pro ataque, o ideal é o quê? Você parar ali, mais ou menos, entre a linha de três e o meio da quadra, porque se o cara sair pra te marcar, você tem a opção de cortar ele e cair no cinco contra quatro. Então o ideal é você sempre causar aquele delay, né? O cara vai vir com tudo, você entra na frente dele, bate bola, para, segura ele e explode, tá ligado? Você vai deixar a marcação meio confusa. E sim, se você deixou um, o outro vai fazer o switch, vai querer dobrar em você, tá ligado? Então, automaticamente, é um jogo de xadrez. Você cortou um, um vai vir ajudar, sempre fica um livre, tá ligado? É por isso que o Cairi joga assim, olhando pras laterais, olhando pra cesta. Porque na medida que ele corta a pessoa, ele já entende que tem alguém sobrando. Ele é muito pontuador. Então, na medida que ele vai cortando, ele sim, ele arruma espaço. Onde não tem, automaticamente ele já vai visando quem tá livre e quem tá entrando, tá ligado? Então, é bom que o time se mova também, né? Porque quando o time tá parado, ele resolve. Agora, se o time tá se movimentando, ele vai achar você no pick and roll, no passe, no passe quicado aqui. O River encurtou, você se mexeu, viado. Ele manda aqui, ó, quicado, no chão. Você nem espera. Na medida que ele faz isso no jogo, ele consegue pontuar tão bem quanto fazer assistência. Então, é isso que deixa a marcação confusa nele. Porque muitas vezes ele bate a bola pro fundo da quadra, ele dá o spin pra fora e ele sobe pra chutar. Ele sempre faz isso. Acho que é uma das coisas que ele mais faz na finalização, é isso. Spin move, jump shot, tá ligado? Ele vem, normalmente ele vem pro fundo, ele bate a bola, gira pra fora, ele desce e bate girando pra cima. E já sobe no jumpzinho pra chutar. O que acontece? Se alguém sai nele, alguém fica livre e ele passa a bola. Muitas vezes os caras saem nele e ele dá esse spin no chute e ele simplesmente arremessa. Mas o River é todo jogo, cara aí. Ele tem um tempo de bola, mano, surreal, tá ligado? Isso é por conta dos treinos dele. Porra, o cara nasceu com talento, o cara nasceu com dom. Deve ter nascido, mano, não é possível. Mas, mano, não é só isso. O que o cara treina não tá escrito, velho, tá ligado? É o treino, tá ligado? É o treino. Não cai nessa viagem de que treino da NBA é diferente do treino que você pode fazer, tá ligado? Você pode vir pra quadra, fazer um treino de situação de jogo, que eu acho que é os mais fáceis que tem de fazer, tá ligado? Se você tem a oportunidade de frequentar a academia, tá ligado? Você pode pesquisar pra fazer treino pra basquete, que é diferente, tá ligado? De você só ir pra academia e fazer um treino na academia. Então, eu já vou indicar aqui, ó, os caras que eu conheço que manja de treino pra basquete, que são personagens, que trabalham em academia, que é o Coach Jeff. Ele trampa em academia, ele faz treino pra basquete específico, tá ligado? Então, ele vai fazer um treino de força pra você trabalhar ali. Quem conhece o Coach Jeff sabe, mano. O maluco é foda, velho. Eu indico, porque eu conheço, tá ligado? Que sabe fazer esse tipo de trampo. Tem a Gê Machado, eu não conheço pessoalmente, só que eu sei que ela dá treino, ela é personal também, tá ligado? Manja pra caralho, joga pra caralho também. Gê Machado é a Jéssica Machado, tá, gente? Eu vou, mano, eu vou deixar o link na descrição aqui do perfil de todo mundo, mano. Fica à vontade, fica à vontade, mano. Eu vou deixar o link do Instagram de todos eles aqui na descrição. Se você estiver precisando, eles fazem consultoria online também, tá ligado? Vocês pesquisam lá o melhor preço, né? Porque nada nessa vida é de graça. Então, galera, é isso. Pra você ter o jogo que o Kairi tem, você tem que treinar todos os dias. Você tem que acordar cedo, você tem que dormir bem. Mano, e a parte principal de todo treino é o descanso, tá ligado? Tem gente que acha que tem que treinar, mano, infinitamente e incansavelmente, mano. Isso daí dá overtraining, pô. Isso daí causa lesão. Desde lesão leve e até a mais grave. Às vezes você não sente, tá ligado? E às vezes você percebe que você não tem um rendimento bom e você acha que tem alguma coisa errada. Porque você fala assim, ah, mas eu tô treinando pra caralho. Eu tô treinando muito, mano. E eu não tô conseguindo fazer as coisas que, tipo, que eu treino, mano. O nome disso daí é cansaço. É cansaço, filhão. Vai descansar, caralho. Senta no sofá, vai assistir NBA, porra. Tem que descansar, mano. Você tem que treinar pesado? Tem que treinar pesado sempre, tá ligado? Mas, mano, esse sempre não é todo dia, não é toda hora, tá ligado? Tem, os caras da NBA, tem dia que os caras vão ir pra quadra só pra arremessar, velho. Eu acho que fisicamente isso daí não cansa, tá ligado? Tipo assim, não dói, tá ligado? Se arremessar bastante. Lógico que você vai cansar. Se você pegar pra arremessar mesmo, ficar horas e horas arremessando, você vai ficar com o braço cansado, tá ligado? Mas não é uma parada que vai te afetar muito lá na frente. Você se matar querendo o resultado logo. Isso vai te afetar, um, ó. Porque você não tá descansado e, segundo, porque a sua imunidade é baixa, tá ligado? Mas você imagina, você... Pandemia. Aí você treina pra caralho porque tá tudo parado, né, mano? Não tá tendo treino, não tá tendo clube, nem nada, tá ligado? Então, mano, pra você que curtiu esse vídeo... Fala aí, Bolívia. Deixa o seu like. Curte, compartilha, comenta aqui embaixo. E, é, segue esse highlightzinho aí no final aí porque meu cartão tá cheio, né, mano? Ô, merda. Então, mano, curte, comenta, deixa o seu like que é tudo nosso. E eu vou finalizar isso aqui com a parte 2 porque vocês merecem. Beleza? Pode ser, Bolívia? Bolívia falou que pode ser. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma